Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, olha só, hoje nesse vídeo... Que... Não, peraí, calma. Eu fui lá no mercado, né, comprar um negócio assim, comprar uma, né, umas batatas, bolo, sei lá o quê. E o bolo tá mais barato, né, tipo, né, de busca e reclamei. Mentira. Não sei, tá mais barato o bolo, né. Não fui em busca de bolo, mas achei isso daqui, ó, que é um feijão, olha só. É um feijão de... sachê. Tipo, ó, tá vendo, ó. Sabe aquele sachêzinho de molho de tomate? É a mesma coisa, ó, ele vem no sachê. Eu, quando eu vi, fiquei, sabe, completamente chocado, né, porque um feijão já pronto no sachê é muito bom pra ser verdade. Aliás, deve ser muito ruim, porque... Não sei, gente, eu não sei, porque... sachê, embalado, não sei quanto tempo tá aqui. E você sabe, né, eu não sei fazer feijão, é meu, né, meu trauma. Eu não sei. E o feijão já pronto assim. Gente, olha lá, você tá vendo aqui atrás, ó. Tá vendo, ó. Parece que esse é o modo que esse feijão, ele é feito, ó. Ele é feito assim, deixa eu ver, peraí, ó. É, coloca o, ó, coloca o grão no feijão, aqui. Aí depois coloca numa máquina com tempero. Ah, já vem temperado. É, já vem temperado. E eu cortei o negócio aqui. Depois ele é envasado, o sachê, para ficar bem protegido. E vai pro supermercado. Ah, entendi. Então, ó, ele é feito, né, nessa máquina grandona, gigantesca. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é feito, cozido, temperado, em seguida vai direto pro sachê e vai pro mercado. É, é isso. Maravilha, isso é bom mesmo. Bom, vou cortar aqui, mas eu vou ferver, gente. Eu vou tirar aqui, colocar na panela e ferver, porque eu não sei, eu não sei, não sei, não, só pra garantir, né, porque aqui fala que já vem pronto pra servir. Ou seja, você compra isso daqui, leva pra uma praia, leva, sabe, pro negocinho, ó, é bonitinho ele, hein. É feijão carioca. Deixa eu ver. Gente, ele é, ele é bonitinho. Ai, peraí. Hum, é bonitinho. Ele não tem cheiro de tempero, não. Tem um cheiro de feijão, feijão sem tempero, sabe, água e sal. Eita, não era pra tirar, não, né. Eita, gente, eu errei. Não era pra tirar, era primeiro ter refogado as coisas ali, depois de colocar isso aqui. Ai, isso é muito bom. Bom, gente, eu vou fazer aqui na outra panela, né, que eu errei, era pra ter colocado o feijão primeiro. Vou refogar, né, ó, cebola, um dentinho de alho, porque, gente, isso aí tem cheiro de... Eu achei que fosse temperado. Mentira, achei que não fosse temperado, né. E realmente não é temperado, não. Acho que tem só sal, né, e água. Gente, eu não olhei o negócio, mas é importante vocês olharem tudo que ele tá cheio. O sódio. Bora ver, quanto ele tem de sódio, ó, uma poção seria mais ou menos uma concha. Mas isso aqui, é, isso aqui deve ter duas conchas no máximo. Ó, tem 332 miligramas de sódio. É, até que não tem tanto assim, né, que eu me imaginei. O mioso, por exemplo, tem quase mil, né, miligramas de sódio. Deixa eu tirar aqui, gente, ó, não, vou botar aqui o feijão, ó. Vou botar aqui, ó. Gente, ele vem muito seco, ó. Até vou botar uma agulha aqui, ó. Tinha quase nada de molho. Vou botar também aqui, ó, o cheiro verde. Gente, ele vem muito seco. Ó, vem muito seco mesmo, gente. Eu acho que dá pra gente colocar, ó, dá pra ver aqui, ó. Dá pra gente colocar um molhinho ainda, né, pra gente ter um pouco, né, mais molhado. Olha só, gente, o feijão, como ficou. É um feijão realmente bonito. Eu tô impressionada com isso, né, do ser de sachê, por vir num negocinho assim que a gente não conhece, a gente não tá acostumado. Ele tá bonito. Vou comer agora. Eu ia colocar aqui no negocinho, mas vocês iriam ficar um pouquinho chocados. Tipo, eu gosto, gente, eu adoro. Que é colocar molho de tomate e ketchup no feijão. Ou então molho barbecue, sabe? Pra deixar um negocinho meio... Sabe, chili é aquele chili mexicano que vem carne, vem isso que tá, isso que tá, isso que tá, isso que tá. E aquele tipo de feijão, ele tem, né, molho de tomate. Molho de tomate, molho de barbecue, pá. E eu gosto, tipo, assim, eu comi uma vez e eu gostei. Aí por isso que eu faço em casa, né, mas o povo acha estranho, né? Tipo, uau, molho de tomate no feijão, é. Mas é bom, é bom. Gente, ó, vou ter aqui um pratinho com arroz, dá pra ver, ó, que arroz tá aqui, ó. Vou provar agora, ó. Eu coloquei mais coisinha, né, então deve tá bom. Olha, é, é, é bom, tipo, é, dá, dá pra comer. É aquele, sabe aquele feijãozinho mais barato? Tem aquele gostinho meio de, de terra? É a mesma coisa. Claro, né, com o meu tempero que eu fiz aqui, ficou melhor. Mas, ele sozinho, eu acho que daí é pra comer. Imagina, não. Imagina você, num campo, sabe, sei lá, no acampamento, no meio do mato, né, escoteiro, sabe, tipo escoteiro? Aí leva esse feijão de sachê, faz uma fogueira, não, eu acho que fica bom, eu acho que fica bom. Imagina você na fogueira, no meio do mato, né, comendo um negócio, não, não você na fogueira, né, que você não é bruxa. Mas, não, também você não é bruxa, porque não deveria. Enfim, negócio bem acampamento. Eu acho que, na hora você me liga. Mas, se você for comer em casa, você vai, né, um detalhe principal aqui, gente, é o sal. O sal dele é bem no ponto, ou seja, não é salgado, também não é sem sal. Você não sente aquela coisa, uau, coisa salgada, não, é bem no ponto. Isso que era uma coisa, gente, que era muito comum no Brasil, antigamente, eu odiava. Eu acho que é por isso, que no Brasil não é popular comida congelada, comida enlatada, né, comida que vinha assim, porque, antigamente, tudo que era enlatado, tudo que vinha em sachê, tudo que vinha, congelado, era muito salgado, tinha muito sal, e as coisas não tinham muito sabor. Enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, né, existe toda essa cultura de comida congelada, né, de coisas enlatadas, no Brasil nunca teve. Eu acho, sabe também, gente, é que lá na Europa, Estados Unidos, tem a questão climática. Então, assim, durante o inverno, vai, cenoura, morango, pá, esse negócio não dá fruto. Aí, a pessoa faz o que? Congela, faz o máximo que pode no verão, congela tudo, e deixa pro inverno. Porque não tem fruto, a verdura, né, enfim. Aí, por isso que existe essa cultura de coisa congelada, né, temperada, sabe, já, lá nos Estados Unidos e na Europa, aí no Brasil nunca teve, né, e quando tinha, né, era péssimo, era horrível. De fato, dizem também, né, que a qualidade das coisas aqui no Brasil, geralmente, é bem inferior a fora do Brasil. Muita gente que vai pros Estados Unidos, Canadá, Austrália, fala que a qualidade do chocolate, dos doces, das coisas, é muito diferente, tipo o Oreo. Oreo lá nos Estados Unidos é melhor que aqui. Mas tem uma coisa que dizem que no Brasil é um dos melhores do mundo, é o bolo. Gente, eu desculpa, eu sou viciada em bolo, né, sou, tipo assim, obcecado, e eu fico feliz por isso, né, que os melhores bolos do mundo estão no Brasil, tipo, né, estão no Brasil. Então, ó, pra mim isso tá ótimo. Gente, eu chamei o tio aqui, né, pra ele provar, porque ele entende de feijão, ele que faz o meu feijão, ele mexe tudo aqui, então assim, né, eu não tenho local de fala, eu não tenho local de fala, porque eu não entendo nada de feijão, o tio entende, né, enfim, vai provar, e vai falar se tá bom. Tio, lembrando que ele vem assim, no sachê, eu só coloquei cebola, alho e... é, cebola alho e cebolinha, no máximo aqui, ó, tio, cheira aqui, ó, cheira não, é comigo, ó, peraí, e aí, tudo bom? Ele vem bem sequinho, tio, ó, tio tá aqui, ó, gente, ó, tio, ó, ele vem bem sequinho, ele não vem com muito molho, eu poderia ter colocado molho mais. Não tem um lugar pra colocar? Comece na mão, na boca direto, tio. Eu peguei pouquinho, só que gente, isso aqui dá pra uma pessoa, depende da pessoa. E é, quarenta, quatro, quatro, reais? Não, é, grana, grama, quantas, quantas gramas é? Ih, tô nem inserindo. Acho que é. Nem inseriu. Peraí, cadê, eu acho que liguei fora o papel. Deve ser 200 gramas de feijão. Bom, hein? É, é bom, tio? Ó, tio, gostou? Bom? O sal tá bom? Tá. Gente, eu também amei, eu achei muito bom, dá pra você fazer. Agora, se tivesse um bacon ainda, seria melhor ainda, né? É verdade, se botar um bacon, aquela breza, hum, menino. E gente, é muito barato, foi três, alguma coisa. É, é só um almoço. É um almoço, né? Uma janta, não é pra assistir cinco pessoas, dez pessoas. Mas é bom, viu? Mas é bom, é bom, gente, ó, te gostei, muito bom, eu adorei também. Eu fiquei chocado, achei que fosse ruim, mas, surpresa. é bom, é bom, pode, pode, cuidar que ficou bom, até vídeo. Mas, bom, gente, esse foi o nosso vídeo provando o feijão de sachê do mercado. E aí, já conheciam, já provaram, já comeram? Fala aqui nos comentários, se você já compra esse feijão e tem alguma dica pra mim, fala aí pra mim nos comentários, né, pra gente incrementar a lista mais gostoso ainda. E quem nunca provou, gente, pode provar. Tá aprovado, né, tio aprovou eu também. E ele é bom, ele é bom, incrível, é incrível, gostei. Mas já vem com sal ou não, né? Já vem com sal, com tudo. Vem que tá aí? Não, né, eu botei cebola e alho. Você só colocou? Cebola e alho e cheiro verde. O alho não vem, né? Alho não, eu coloquei. Alho, cebola e cheiro verde, mas de resto, sal, perfeito. Tá ótimo. Enfim, beijo e até mais tarde. Tchau! Tchau!